A semana foi de diálogo entre representantes do governo federal e também de representantes da cadeia produtiva do arroz. Nessa quinta-feira, inclusive, houve uma reunião virtual com participação da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul. Vamos saber, então, o que foi discutido nessa reunião, agora ao vivo, com o presidente da Federa Arroz, Alexandre Velho. Presidente, bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente primeiramente, tudo bem? Olá, Felipe, é um prazer falar contigo e com os telespectadores do Agromais, mais uma vez. É uma satisfação sempre nossa em recebê-lo, viu, presidente? Bom, conta pra gente, então, quem participou dessa reunião virtual, quais foram os assuntos colocados em debate ali entre vocês, pelo menos os principais assuntos que vocês conseguiram já discutir nessa primeira reunião? Bom, estiveram, junto com a Federa Arroz, o presidente da Câmara Setorial Nacional, Henrique Dornelles, e também aí o presidente da Conab, o seu diretor, e também aí um assessor aí do Ministério da Agricultura. Nós evoluímos aquela conversa da semana passada, que tivemos com os ministros Fávaro, junto com também o ministro do MDA, o Paulo Teixeira, e também a Conab, evoluímos aquela conversa de buscar aí algumas soluções, alguns encaminhamentos. Alertamos o governo dos riscos, que é trazer um arroz de fora e um risco ainda maior, subsidiar um produto no mercado interno, até porque, Felipe, nós temos uma lista de 95 países e o Brasil é o 80º país que tem o produto mais barato. Só temos arroz a R$ 4,00, que é o preço que o governo está sugerindo colocar aí no varejo. Só temos arroz a R$ 4,00 na Índia. E este preço de R$ 4,00 é impossível para o produtor trabalhar este valor e é impossível também para a indústria repassar este valor. Então, nos preocupa essa questão do tabelamento e isso vai trazer um desestímulo à cadeia produtiva e é isso que nós estamos alertando o governo. O governo diz que não quer trazer aí prejuízos ao produtor, mas, por outro lado, quer controlar o preço de venda e não quer deixar subir muito o que nós entendemos ao consumidor. Enfim, continuamos buscando aí alguns encaminhamentos, mas eu penso que foi muito importante este canal de diálogo que nós abrimos na semana passada e que nós continuamos conversando e isso vai seguir na próxima semana. Muito bem, presidente. Dilma, só para a gente, então, reforçar aqui, nessa conversa, o governo sinalizou que pretende dar andamento com aquela ideia da compra de arroz importado. Ficou claro esse sinal na sua avaliação? Olha, não existe nada certo hoje que vá acontecer aí. A compra de arroz importado, na verdade, trazendo um esclarecimento ao telespectador, ela sempre ocorre todos os anos, porém, ela é feita pelas empresas privadas e não pelo governo que não tem aí a expertise para fazer este tipo de operação. Então, a importação de arroz, ela sempre ocorre todos os anos até para trazer um equilíbrio na oferta e demanda, porque nós temos aí o consumo nacional, que é muito grande, temos um pouco de exportação, que é pequena, no caso do arroz, somente de 10% a 15% do arroz é exportado, e é por isso que essa questão da importação, ela ocorre normalmente, porém, não pelo governo e nunca com tabelamento de preços, porque, inclusive, já que foi citado aí, a Venezuela foi citada pelo governo... A gente vai retomar aqui o sinal com o presidente da Federa Rossos para a gente continuar falando sobre essa reunião realizada com o governo. Pronto, presidente, já restabelecemos aqui o sinal, pode continuar. Então, você estava falando exatamente quando o governo fala ali da Venezuela. Isso, eu estava comentando que na própria Venezuela, que foi citada como fonte aí para buscar arroz, o que não existe, porque, na verdade, a Venezuela importa muito arroz, ela não é nem autossuficiente em arroz, e lá o arroz é mais caro do que no Brasil. Aliás, a maioria dos países do Mercosul e também da América Central, o preço do arroz é mais caro do que no Brasil. Presidente, eu não sei se nessa reunião chegou a ser comentado, mas está claro que o governo fala, inclusive, dentro do próximo Plano Safra, em buscar medidas para expandir o plantio de arroz para outras regiões do Brasil, descentralizar um pouco essa questão do Rio Grande do Sul. Queria saber se esse assunto, de fato, já foi comentado com o senhor, a sua avaliação também em relação a essa questão, se há uma viabilidade para poder, de fato, expandir e descentralizar a produção de arroz lá do Rio Grande do Sul, que é o que o governo pretende. Olha, em função das características de clima, nunca o Rio Grande do Sul vai deixar de ser, na minha opinião, protagonista na produção nacional. Nós temos aí um inverno rigoroso, Felipe, que traz, inclusive, um controle de pragas naturalmente. E isso faz com que a gente use menos defensivo agrícola. Além disso, o Rio Grande do Sul, ele tem, por características de solo, ele tem aí uma característica muito apropriada, digamos assim, a cultura do arroz. Na metade sul do Rio Grande do Sul, nós temos viabilidade para fazer esta cultura com altos rendimentos, um arroz de alta qualidade e uma lavoura muito tecnificada. Então, o arroz, ele pode aumentar um pouco em outros estados, mas em função destas características que eu mencionei, nós podemos diminuir, digamos assim, de 70% para 65%, para 60%, mas nunca deixaremos de ser, até pelo tamanho da área cultivada aqui no Sul, mais da metade do arroz brasileiro certamente vai continuar saindo da região do Rio Grande do Sul. Muito bem, presidente, para a gente finalizar, eu queria saber se tem novas reuniões aí com o governo, com os representantes do governo, previstas já na sua agenda, semana que vem, de repente, alguma coisa já em vista? Sim, não tem dia marcado ainda, mas durante a semana que vem nós voltaremos a conversar, continuaremos buscando um denominador comum. Colocamos ontem, novamente, ao governo que a intenção do setor é colaborar, buscar soluções em conjunto, e é por isso que a FederaRos, ela abriu este canal direto aí com o governo federal, e o nosso interesse é que o produtor possa se manter na atividade, obviamente, temos uma preocupação também com o consumidor, então estamos buscando aí alguns caminhos para um meio termo, e que não haja, então, esta intervenção por parte do governo federal, porque isto, sim, poderá trazer um risco muito grande, uma instabilidade ao setor, e, novamente, a partir do ano que vem, se isto ocorrer, o que nós não acreditamos, que isso vá continuar nos planos do governo, eu penso que, hoje, os preços já estão diminuindo, inclusive, ontem, nós demonstramos isso através de um estudo, de um levantamento de preços em todo o Brasil, mas se o governo continuar com este viés, este risco fará com que a área volte a diminuir, e aí, sim, nós vamos depender, cada vez mais, de um produto importado, e não tem aí as características, e não tem a qualidade do nosso avôs. Está aí, presidente, muito obrigado, mais uma vez, pela gentileza, de sempre, de atender aqui a nossa audiência, queria desejar um ótimo fim de semana, e vamos conversar numa nova oportunidade. Obrigado pelo espaço, parabéns a vocês pela cobertura excelente de sempre. Um abraço, bom final de semana.